Por esses debates a gente vê que a necessidade de de fato se fazer uma reforma política que a gente não pode fulanizar isso política. Política não é Lula, não é Dilma, não é FHC. A política são projetos. Por mais que quem tem interesse em ludibriar a população fulanize a política, fulanize e diga que é Lula ou que é Dilma, na verdade Lula pôs em prática um projeto de um partido político, pôs em prática os princípios do Partido dos Trabalhadores. Então Lula tem uma contribuição, tem, pelo carisma que ele tinha, pela liderança que ele exerceu no partido, pela sua liderança até na formação do partido, mas ele na verdade não foi a vontade de Lula que se efetivou, e sim o projeto do Partido dos Trabalhadores. Dilma dá continuidade. E no governo Dilma, em muitos aspectos, ele foi mais exitoso do que o governo Lula. Está aí o Brasil, saiu agora do mapa da miséria mundial. E só, como eu sou professor de História, só um esclarecimento. O plano real não é de FHC. Inclusive o plano real é do governo Itamar Franco, e quando ele foi lançado, em julho, 1º de julho de 1994, FHC já tinha se descompatibilizado do cargo, porque ia ser candidato em março. Então nem ministro mais ele era. Então, nem ministro mais ele era. Então, só para esclarecimento, porque inclusive era uma queixa de Itamar Franco, que dizia, mas o plano é meu, e como é que agora o cara se apropriou de um plano que é do meu e é do meu governo. Não é isso? Então, só para dar continuidade. A gente precisa fazer, de fato, uma reforma política, e o Partido dos Trabalhadores assinam para isso. Quanto à questão da reeleição, que você falou na sua fala anterior, é estranho, hoje, essa candidatura está defendendo o fim da reeleição, quando foi esse partido que criou a reeleição para o país. O Partido dos Trabalhadores sempre foi contra a reeleição. E, claro, fez uso da eleição, porque as regras do jogo estavam postas, se fez uso das regras do jogo. Então, se reelegeu o presidente. Mas foi o PSDB que criou a reeleição, não é isso? Que criou a reeleição, e hoje vem com essa conversa, que é puramente jogo de palavras. Como a gente não discute propostas políticas, como a gente não discute plano de governo, aí o que é que se faz? Fica se jogando aqui para ver se cola uma coisa aqui, uma coisa ali, não é isso? Para a população, porque o que, na verdade, eu não coloco é meu plano de governo. Porque se eu coloco meu plano de governo, e as minhas propostas de sociedade, para discutir com a sociedade como um todo, a população vai me alijar.